Nada me falta se eu te tenho Só tu me basta e nada mais quero Nada me falta se eu te tenho Só tu me basta e nada mais quero Tu és meu tudo Nada me falta Tu és meu tudo Nada mais quero Tu és meu tudo Só tu me basta Tu és meu tudo Meu Senhor Nada me falta se eu te tenho Só tu me basta e nada mais quero Tu és meu tudo Nada me falta Tu és meu tudo Nada mais quero Tu és meu tudo Só tu me basta Tu és meu tudo Tu és meu tudo Nada me falta Tu és meu tudo Nada mais quero Tu és meu tudo Só tu me basta Tu és meu tudo Meu Senhor Tu és meucampur Tu és meu Cours Tu és meu Tu és meu